Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de análise e projeto de software. Então, no cronograma das nossas aulas, nós vimos toda a etapa 1, todos os processos que existem. Na etapa 2, nós já vimos alguns artefatos, o modelo de visão geral, diagrama de casos de uso, caso de uso textual ou expandido. Nós já vimos o diagrama de atividades, diagrama de máquina de estados, para modelar todo o negócio do sistema. E aí, na aula de hoje, vamos ver o modelo conceitual, de uma forma mais breve, e aí, com foco em diagrama de classes. A gente vai ver um pouquinho a diferença entre esses dois aqui. Então, o que veremos nessa aula? A gente vai ter uma contextualização bem rápida sobre modelagem de domínio e níveis de abstração da modelagem de domínio. O que são classes ou conceitos? A gente vai ver essa pequena diferença aqui sobre classes ou conceitos. E, na prática, significa a mesma coisa. A gente vai ver. E como identificar classes? Eu vou passar para vocês algumas dicas sobre como identificar, da melhor forma, as classes do modelo. E, por fim, a gente vai ver a modelagem do diagrama de classes de forma prática, utilizando um exemplo prático. Então, pessoal, só contextualizando aqui o que a gente já viu nas aulas anteriores, sobre o que é domínio, mas vale muito aqui reforçar sobre o que é o domínio do sistema. O domínio do sistema tem que estar bem claro na sua mente que é todo o funcionamento do negócio a ser observado. Então, quando o analista de negócio chega em uma empresa para conversar com o cliente sobre a proposta de desenvolvimento de um sistema, antes de tudo, ele vai querer entender, ele não vai nem pensar ainda no sistema em si, no software em si. Ele vai querer entender e conversar com o cliente sobre o domínio do negócio do cliente, sobre o domínio do sistema. E aqui cabe frisar que sistema não seria o software em si, mas o sistema da empresa, todo o funcionamento da empresa. A isso a gente dá o nome de sistema, né? Todo conjunto de atividades que possuem processo, início, meio e fim, para que se realizem atividades, a gente chama isso de sistema, né? Não precisa ser necessariamente virtual, o software. O software é apenas uma parte desse sistema da empresa, né? Desse funcionamento da empresa. Então é isso, quando a gente falar, a partir desse momento, em domínio, domínio do sistema, qual domínio, né? A gente está falando de todo o sistema de negócio do cliente. Então, por exemplo, um sistema de farmácia, quais todas as atividades que envolvem o sistema de farmácia? Esse é o domínio. O sistema de supermercado. Então, a gente vai estar observando todo o funcionamento desse sistema do supermercado. Desde quando o cliente, ele chega para realizar uma compra, até o estorno de um pagamento, de uma nota fiscal, a impressão da nota, relatórios, tudo que envolve o negócio a ser observado, o negócio da empresa do cliente. Certo? Então, com base nisso, a gente tem o início da modelagem desse domínio. Então, aí sim, um analista de negócio, né? A partir dessa conversa com o cliente, ele precisa registrar as informações obtidas nessa conversa. Ou seja, ele precisa registrar quais são as entidades desse domínio, né? E quais são as inter-relações entre essas entidades. Por exemplo, departamentos, como eles funcionam, como eles se comunicam e trocam informações. E veja que eu não estou pensando ainda em software. Estou pensando no funcionamento do domínio do cliente, do negócio do cliente. Como esse negócio, como esse domínio, ele guarda as informações, por exemplo, de uma compra, de um pagamento, do cadastro de um cliente, do cadastro de boletos, por exemplo, de produtos. Ou seja, todas as entidades desse domínio. E as relações entre essas entidades, como elas se relacionam, elas devem ser modeladas para que se resistem e para que o entendimento daquele domínio, daquele negócio, fique muito mais fácil de ser compreendido e de ser documentado por toda a equipe que vai desenvolver o software e também das pessoas envolvidas nessa negociação, desse contrato. Isso precisa estar registrado para que se dê o início do contrato e assim poder começar o projeto. Certo? Então, entendido o que é modelagem de domínio. E aí a gente viu nas aulas anteriores, né? Que o que compreende toda essa modelagem do domínio são vários artefatos que são gerados e produzidos. A gente viu também que não é necessário modelar todos os artefatos. Cada empresa, ela vai decidir o que deve ou não modelar de acordo, ou desenhar, né? Ou projetar de acordo com o tipo de projeto e de acordo com suas experiências. Então, por exemplo, a gente poderia dividir esses artefatos que são produzidos na modelagem de domínio em vários níveis de abstração. A gente viu isso. O que seria níveis de abstração? Seria níveis de detalhes. Então, por exemplo, no nível mais alto que eu chamaria aqui de nível 3, por exemplo, da modelagem de domínio, a gente tem um modelo conceitual ou modelo de negócio. Esse modelo, perceba que ele não descreve nada relacionado ao software, mas apenas ao negócio. Então, o modelo de visão geral, a gente percebe que ele descreve o negócio do cliente. Perceba também que ele não é preso à paradigma de programação e muito menos à tecnologia, como eu falei. Ele não é preso ao software. A gente não pensa ainda em software. Pensa apenas em entender o negócio do cliente. Então, isso aqui é um modelo conceitual, apenas um conceito do negócio do cliente, a nível muito alto de abstração. Ou seja, sem tantos detalhes assim, principalmente ligado à tecnologia e a paradigma de programação. Se você ainda não sabe o que é paradigma de programação, seria a forma de se programar. Existem várias formas de se programar, por exemplo, orientada a objetos que seria o foco dessa disciplina, tem um estruturado, tem um relacional, dentre outros paradigmas aí de programação. Ou seja, está muito ligada a forma que a gente estrutura o código do software. Por isso que, como eu disse que aqui não está ligado à programação ainda, a software ainda, é apenas ao negócio, então não está ligado a paradigma e nem tecnologia. E aí, um próximo passo que se dá a essa modelagem do domínio, seria um nível mais baixo de abstração, que eu chamaria de nível 2, que é um modelo conceitual ainda, ou seja, é na fase de análise ainda, mas já observando como será o software, como será o sistema, como é que vai ser organizada toda a estrutura desse sistema. E só reforçando aqui o que eu esqueci de mencionar para vocês, não é só o modelo de visão geral que faz parte desse modelo conceitual de negócio. A gente pode utilizar também, como a gente já viu nas aulas anteriores, o diagrama de atividades e o diagrama de máquina de estados também, para modelar essa parte de negócio. Então, voltando aqui, o modelo conceitual ainda, o modelo preliminar ainda, só que na visão de sistema, veja que está se modelando aqui as entidades, que a gente chama aqui de conceitos. Então, cada estruturazinha dessa, a gente chama de conceito. E se você observar, cada conceito desse, ele possui informações em relação àquela entidade. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, no livro, por exemplo. Veja que a estrutura livro, a entidade livro, ou o conceito livro, veja que tem vários nomes para se dar aqui, nessa fase. E eu não posso ainda chamar isso aqui de classe, a gente vai ver mais à frente o porquê. Então, veja que esse conceito livro, essa entidade livro, ela possui várias informações, o título do livro, o nome do autor desse livro, o preço dele, o número de páginas, o ISBN, que é o código do livro, seria o CPF do livro, a imagem da capa desse livro, e o estoque, a quantidade que possui em estoque desse livro. então perceba que aqui, ele já começa a visualizar o sistema, como será o sistema, mas ainda sem tantos detalhes assim. Veja que ainda não possui aqui as funcionalidades que cada um vai ter, apenas como vai ser organizada a estrutura, sem estar ligada a paradigma, e sem estar ligada a tecnologia, ou seja, eu não estou informando aqui que vai ser programado em Java, ou seja, e eu não estou dizendo aqui ainda se é um modelo relacional, ligado ao paradigma relacional de programação, ou a um paradigma orientado a objetos, ou a um paradigma estruturado, apesar de estar muito próximo aqui do paradigma estruturado ainda. E aí descendo ainda mais o nível, os profissionais envolvidos, eles já começam a modelar em um nível de detalhes bem maior. Perceba que aqui eu tenho os relacionamentos direcionados, bem definidos, as multiplicidades, perceba que aqui já tem funcionalidades, por exemplo, adicionar livro, adicionar carrinho, inserir itens, incluir livro. Então, isso porque a gente já começa aqui a entrar na fase de projeto, ou seja, dar a solução ao negócio. Nas fases anteriores, nos níveis anteriores, a gente está detalhando aqui o problema do negócio, ou seja, tudo o que o cliente precisa, já que não, a gente dá a solução. Então, a gente chama esse modelo aqui de modelo lógico ou de design, ou seja, design não traduzir para projeto, é melhor traduzir para desenho aqui, ou até mesmo modelagem, porque desenho, a gente liga muito a figura, mas o design não trata apenas de desenhar diagramas, mas textos também. Qualquer tipo de registro, ou qualquer, melhor dizendo, qualquer tipo de documento que se registre como funciona aquele negócio, ou aquele domínio. Então, como aqui está na fase de projeto, os profissionais já começam a definir o paradigma, ou seja, nesse exemplo aqui, está ligado ao paradigma orientado a objetos, esse modelo. Então, todas as regras de orientação a objetos, elas vão estar descritas aqui nesse modelo, vão estar representadas nesse modelo. E é esse modelo que a gente vai aprender a partir dessa aula e durante várias aulas aí, que é muita coisa para se abordar sobre diagrama de classes, que é esse aqui. Mas ainda, pessoal, aqui no modelo lógico ou de design, não está preso a tecnologia ainda, ou seja, não estou dizendo aqui se vai ser feito em Java, se vai ser feito em C Sharp, Python, Ruby, ou seja, esse mesmo diagrama aqui, apesar de eu dizer que ele está ligado ao paradigma orientado a objetos, mas qualquer linguagem que dê suporte à orientação a objetos, eu vou conseguir programar. Outro modelo lógico ou de design que está ligado ao paradigma, só que dessa vez relacional, é o modelo entidade e relacionamento, mais conhecido como modelo ER, do banco de dados. Então, o modelo que define as tabelas do banco de dados, a gente chama de modelo ligado ao paradigma relacional, onde cada tabela é relacionada umas com as outras. Perceba que algumas características já mudam aqui, por quê? Porque mudou o paradigma aqui, o paradigma relacional. E eu não poderia dizer que isso aqui está preso a uma tecnologia, ou seja, porque esse mesmo modelo aqui eu posso programar ele em um banco de dados MySQL, por exemplo, ou eu posso programar ele em um banco de dados PostGRI, SQL Server, ou seja, qualquer SGBD ou sistema gerenciador de banco de dados que utilize o paradigma relacional, vai poder utilizá-lo. Da mesma forma, só voltando aqui novamente, qualquer linguagem de programação que utiliza o paradigma orientado a objetos, eu vou poder programar. Eu não estou definindo a tecnologia ainda. E aí no nível zero, no nível mais baixo da modelagem de domínio, nós temos o modelo físico, ou os modelos físicos, ou de implementação, de fato. Veja que aqui já é o modelo de implementação, do código em si. Aí você já percebe que modelo não é só gráfico, não é só diagrama. Isso aqui também eu posso chamar de modelo. O código eu posso chamar de modelo. É tanto que geralmente num projeto, quando a gente desenvolve um software, a gente organiza os pacotes dessa forma, a estrutura do código dessa forma. Um pacote só para as classes do modelo. Veja que eu chamei aqui, eu nomeei esse pacote de model. E aqui só vai conter as classes, ou os conceitos, que definem a estrutura do software. Então esse modelo aqui, ele está ligado a um paradigma que é orientado a objetos, e agora sim, a tecnologia é Java. Então isso aqui, esse modelo foi feito em Java, ele está específico para a linguagem Java. Então veja aqui que eu escrevi aqui a classe, que ela é pública, eu disse que os atributos aqui dessa classe a gente chama de atributos, mas são variáveis, a princípio, são privadas, tem aqui a estrutura do método construtor, a gente vai ver isso em seguida, mas eu estou tomando como base aqui que vocês já viram sobre orientação a objetos na disciplina de linguagem de programação. Se não viu ainda, não se preocupe que o foco aqui dessa disciplina, dessa aula, não é necessariamente o código em si, mas apenas mostrar para vocês a representação mais baixa que seria no código. Outro exemplo também de modelo físico de implementação que está ligado ao paradigma relacional, ou seja, das tabelas do banco de dados e preso a uma tecnologia, no caso aqui eu coloquei preso a tecnologia mais SQL, mas poderia ser Postgre, SQL Server, Oracle, qualquer outro SGBD, ou sistema gerenciador de banco de dados. Então está aqui o código representando a estrutura, ou seja, o modelo estrutural das tabelas do banco de dados MySQL. Então perceba que ele diz que é um script MySQL, que ele vai criar o banco de dados com o nome MyDB, ele diz aqui que vai criar a tabela editora, então ele dá o comando aqui, create table, se não existe editora e vai criar, essa editora vai ter o nome ID, uma chave primária, esses conceitos aqui é ligado à tecnologia, não é o foco dessa disciplina, então não precisa se preocupar, é só para saber do que se trata o modelo físico, ligado a um paradigma e ligado a uma tecnologia. Então aí como exemplo nós temos esses dois aqui modelos. Então resumindo pessoal, esses níveis de abstração que eu apresentei agora, da modelagem de domínio, ou seja, da modelagem de todo o negócio do sistema, a gente resume assim, nesses quatro níveis, que eu falei para vocês, o nível 3, o nível mais alto, seria da modelagem conceitual ou de análise do negócio, o nível mais alto, o responsável por isso é o analista de negócio, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro profissional, não importa o nome dele, mas só um exemplo aqui, seria o analista de negócio. Então o objetivo dessa fase de modelagem é descrever as entidades do domínio, do negócio, sem pensar em sistema, e suas inter-relações, como eu falei para vocês, eu estou só resumindo aqui, independentemente de sistema, não pense em sistema, só no negócio. E aí exemplos de artefatos que são produzidos nessa fase, é o modelo de visão geral que a gente já viu, diagrama de casos de uso, casos de uso expandido, diagrama de atividades, diagrama de estados, ou máquinas de estados. Coloquei só estados para resumir aqui, senão não ia dar espaço. E aí no nível mais baixo, descendo um pouco o nível, a gente tem um modelo constitual, só que com foco agora dessa vez no sistema em si. Então o possível responsável por isso seria o analista de sistemas. O objetivo dessa fase também é descrever as entidades do domínio, do sistema, só que agora é do sistema, e não do negócio, e suas inter-relações. Então agora é com foco no sistema, porém, independentemente de paradigma de programação e de tecnologia. Um exemplo de um artefato produzido nessa fase é o modelo conceitual. Só voltando aqui, é esse modelo aqui que eu tinha apresentado para vocês. E descendo ainda mais o nível, chamo ele de nível 1, seria o modelo lógico ou de design, ou seja, de desenho, de projeto. O responsável por isso é o projetista, por exemplo. Ele também descreve as entidades do domínio do sistema e suas tecnologias e suas inter-relações, só que dessa vez ligado a um paradigma, por exemplo, o relacional ou o orientado a objetos. E sem pensar em tecnologia ainda aqui, né? Esse nível de abstração aqui ainda não pensa em tecnologia. Os artefatos que a gente pode gerar nessa fase aqui é o diagrama de classes e o modelo de entidade de relacionamento. Nessa disciplina a gente não vai ver o modelo de entidade de relacionamento do banco de dados. Isso porque já existe a disciplina de banco de dados onde vocês veem isso lá. O nosso foco nessa disciplina seria o diagrama de classes. A gente vai focar bastante no diagrama de classes, vai ver ele completo. Todas as regrinhas de orientação a objetos a gente vai representá-las com o diagrama de classes nessa disciplina. Então a partir de agora prepare muita prática, se prepare para muita prática. A gente viu muita teoria até agora, mas agora o nosso foco é prática, é modelagem, é design, é desenho. E aí no nível mais baixo e no último nível da modelagem do domínio de todo o negócio do sistema, a gente tem um modelo físico, agora sim, um modelo de implementação. O responsável são os desenvolvedores ou programadores ou os engenheiros de software, a gente pode chamar também. Se bem que todos aqui, todos os profissionais podem ser considerados engenheiros de software, independentemente do cargo, eles precisam ter essa noção de engenharia de software. O objetivo também é descrever as entidades do domínio, do sistema e suas relações, porém agora preso a uma tecnologia, como já vinha sendo aqui na fase anterior, no nível anterior, pode ser orientado a objetos ou relacional, só que agora preso a tecnologia Java ou C Sharp ou MySQL ou Python ou Ruby ou qualquer outra linguagem que são centenas de linguagens que existem aí no mercado, principalmente para orientação a objetos. Tem muita linguagem que dá suporte à orientação a objetos. PHP também dá suporte à orientação a objetos. E aí como artefato produzido, a gente tem um código em si, um código estrutural, não um código de eventos, todo o software em si, mas apenas aquele código que define a estrutura. Aquelas classes que eu apresentei para vocês do pacote model, essas classes aqui. As outras classes de interface, ou seja, da tela, as classes responsáveis por registrar no banco de dados as informações, as classes responsáveis pelas interfaces dos métodos, todas as regras de negócio, a gente não considera ela como parte do modelo físico. O modelo físico, como o nome diz modelo, é para definir apenas, definir a estrutura. Então eu destaquei aqui em amarelo, percebe que eu destaquei aqui em amarelo o foco dessa disciplina. A gente já viu os níveis 3 e 2, a gente já modelou os níveis 3 e 2, quer dizer, menos o 2, que é o modelo conceitual, porque o diagrama de classes está muito ligado ao modelo conceitual, por isso que eu estou fugindo do modelo conceitual para ser mais objetivo, ganhar tempo, e é quase a mesma coisa. Como eu falei, o modelo conceitual não está ligado a paradigma, detalhes, ele só possui acréscimos. Então é melhor que a gente faça logo o diagrama de classes e acrescente as regras de orientação a objetos dentro dele. Se você observar direitinho aqui, o modelo conceitual, veja, ele define as estruturas, como eu já falei, e o diagrama de classes. Se você observar direitinho aí, é porque eu não modelei todos que estão aqui, não modelei todas as classes, aqui no diagrama de classes, para ganhar espaço aqui, até porque ele acrescenta mais detalhes, aí ficaria, não daria espaço aqui. Mas, basicamente, é uma réplica do modelo conceitual, só que com mais detalhes e ligado a um paradigma, aos detalhes do paradigma. Tá certo? Então a gente vai focar no diagrama de classes e no código em si, ou seja, vou modelar o diagrama de classes e já vou replicar esse mesmo modelo, esse mesmo desenho do diagrama de classes no código estrutural. Eu acho isso muito interessante para que vocês enxerguem, né, da melhor forma, assim, o diagrama, porque quando a gente apenas modela o diagrama sem ver o código gerado a partir daquele diagrama, fica bem mais difícil de compreender plenamente o porquê a gente está modelando daquela forma, a gente está fazendo o diagrama de classes daquela forma. Então, apesar de não ser uma disciplina ligada à programação em si, mas eu acho que para que a gente entenda plenamente o diagrama de classes, é preciso que eu mostre para vocês o código daqueles diagramas. Até porque esse código não vai ser algoritmo em si, né, não vai ser lógica, não vai estar ligado à lógica, mas apenas a estrutura do código, a estrutura das classes. Pronto, aí depois de toda essa contextualização, né, dessa revisão do que a gente já viu até aqui, a gente vai começar de fato o foco a partir de agora que é o diagrama de classes. Então, o que são e como identificar classes ou conceitos, a gente pode chamar tanto de classe como de conceito, só que na fase em que a gente não tem ainda um paradigma definido, se é orientação a objetos, se é relacional, se é estruturado, a gente chama aquelas entidades de conceitos. A partir do momento que a gente define como orientação a objetos, que aquele modelo vai estar ligado ao paradigma orientado a objetos, a gente passa a chamar essas entidades de classes. Então, a partir de agora vamos chamar essas entidades de classes, tudo bem? Então, o que é uma classe, né, como se representa uma classe? Uma classe, pessoal, é uma entidade com necessidade de armazenamento. Então, quando a gente identifica no modelo de negócio do cliente aquela entidade que necessita de um armazenamento, aquela estrutura, né, que necessita de um armazenamento, por exemplo, aqui eu tenho um cliente e aí eu tenho o ID do cliente que seria um identificador, o nome desse cliente, o CPF dele, a data de nascimento, a renda dele, se ele está em inadimplente ou não, ou seja, eu tenho algumas informações do cliente e aí eu necessito guardar essas informações. Então, a gente precisa guardar essas informações do cliente não só quando é um software, um sistema lógico, mas quando é um sistema físico também, ou seja, quando o cliente não tem um sistema de software, ele vai armazenar isso numa ficha, né, então com certeza ele vai organizar os dados do cliente numa ficha parecida com isso aí. Então a gente chama essa entidade que necessita de um armazenamento, quando a gente organiza essa entidade, a gente chama ela de classe num paradigma orientado a objetos. Quando não está ligado a um paradigma, a gente chama essa entidade de conceito, porque ainda é um conceito, a gente não está definindo ainda em qual paradigma a gente vai utilizar aquele conceito, aquela entidade. Então na UML, na linguagem de modelagem unificada, essa linguagem ela define algumas regras para se modelar uma classe. Então a gente tem aqui esse quadrozinho que é dividido em três partes. A primeira parte, a gente tem que colocar o nome da classe, então aqui no caso cliente, e sempre começando com maiúsculo. Veja que a partir desse momento está ligado a um paradigma. o diagrama de classes está no nível dois, ou seja, no nível lógico ou de design que eu apresentei para vocês. Então como ele está ligado a um paradigma, a gente já precisa representar aqui como será lá no código. Por exemplo, o nome da classe lá no código vai ter que ser assim. Uma regra da orientação a objetos é que a classe seja nomeada começando com maiúsculo. Nessa segunda parte do quadro aqui, ou da classe, melhor dizendo, que a classe envolve tudo aqui. Tudo isso a gente chama de classe, toda essa estrutura. Então essa segunda parte a gente chama de atributos. A gente coloca os atributos, ou seja, todas as informações do cliente. Então qualquer informação que dê característica à classe, a gente chama essa informação de atributo. Que são variáveis, na prática são variáveis, mas como está ligado ao paradigma orientado a objetos, essas variáveis que definem a característica da classe, a gente chama de atributos. Então reforçando mais uma vez e repetindo, as variáveis que definem as características da classe, a gente chama ela de atributo porque ela tem um sentido diferente. O sentido dela é definir as características da classe. Então quais as características de um cliente? Ele tem nome, ele tem CPF, data de nascimento, poderia ter aqui também sexo, ou gênero, a cor desse cliente, cor da pele do cliente, cor do cabelo, cor dos olhos, e aí vai. Qualquer característica que necessite naquele domínio, naquele modelo de domínio, naquele negócio do cliente. Por exemplo, o negócio do cliente pode não precisar desse tipo de informação, cor dos olhos, cor da pele, pode não precisar. Então aqui vai conter só as informações que o negócio do cliente necessita. Essas informações foram extraídas com base lá na modelagem inicial, no nível mais alto, no nível de negócio. A gente vai ver isso no próximo slide, como identificar as classes a partir desses modelos. Percebam também, pessoal, que aqui nos atributos a gente tem essas setinhas do lado, esses símbolos de menos. Isso aqui tem um significado de orientação a objetos. Isso significa que esses atributos vão ser private, ou seja, privados. Então menos significa isso, que cada atributo desse, cada variável dessa vai ser privada, lá no código, quando for fazer o código. E separando aqui por dois pontos, cada atributo é definido o tipo dele. Então o id, o atributo id vai ser do tipo int, o atributo nome vai ser do tipo string, cpf string também, data de nascimento tipo date, que é a melhor forma de representar datas em orientação a objetos. A renda familiar vai ser do tipo double, poderia ser classe double aqui também. Na adiplência vai ser representado com o tipo boolean, poderia ser maiúsculo aqui também para ser a classe boolean. E por último, na terceira parte, nós temos os métodos. Aqui são descritos os métodos, que pode ser um, zero ou vários métodos aqui. Eu coloquei como exemplo o método validar cpf, que não recebe nada, veja aqui, e retorna um boolean. Eu tenho, por exemplo, aqui o verificar inadimplência, também não recebe nenhum parâmetro, mas retorna um boolean. E esse mais aqui significa que esses métodos eles vão ser públicos, ou seja, public lá no código. Então mais significa público, e o menos significa privado. A classe, ela sempre é pública, na maioria das vezes ela sempre é pública, então por isso que não tem uma representação do símbolo aqui se é público ou não. E aí métodos, como vocês já viram aí nas aulas de programação, eles são as operações, ou seja, as funcionalidades, as funções do sistema. Só que, como aqui está ligado, o diagrama de classe está ligado ao ML, que está ligado à orientação a objetos, então as regras de orientação a objetos dizem o seguinte, as funções, elas devem ser chamadas de métodos. É só nomeação, mas na prática são funções, é a mesma coisa. É porque o sentido muda aqui da função na orientação a objetos. Elas têm um sentido de comportamento da classe, como se comporta a classe. então por mudar essa visão, esse sentido, de como enxergar o código, a organização do código, é que eles decidiram nomear de forma diferente, ou seja, chamar as funções de métodos, chamar as variáveis de atributos, porque o sentido delas é que não é simplesmente guardar informação qualquer, é as informações da classe. Então ao decorrer dessas aulas, a gente vai ver algumas regrinhas de atributos, e algumas regrinhas de métodos. Mas a princípio a gente vai entender ou aprender como identificar classes ou conceitos. Vamos começar a chamar só de classe agora, já que está ligado ao paradigma orientado a objetos, o que a gente começou aqui a explicar. Então para identificar melhor as classes, é um processo de início, pessoal, bem complicado para vocês. Eu sei que eu também no início sofri bastante para conseguir identificar a classe. A gente só consegue identificar a classe rapidamente com bastante experiência. À medida que vai adquirindo experiência, a gente vai identificando rapidamente as classes. Mas um dos macetes para se conseguir, e não deveria ser nem macete, deveria ser regra, é através dos artefatos produzidos na fase de análise do negócio. Ou seja, você pega o modelo de visão geral, você pega o diagrama de caso de uso, tanto o diagrama como o textual, o expandido, o caso de uso que é mais detalhado, eles vão ter muitas informações para você extrair dali as classes. Diagrama de atividades também, o diagrama de estados, de matando estados. Além desses artefatos, você pode solicitar novamente ao cliente os documentos e registros que ele tem. Fazer novas entrevistas com esse cliente e é recomendado principalmente na metodologia ágil de processo de software que essas entrevistas com o cliente sejam corriqueiras, sejam constantes ou até semanais, curto prazo ali. Solicita a ele os regulamentos, normas e leis se você não tiver ainda, os papéis e atribuições dos usuários, ou seja, o que cada usuário faz, quais as responsabilidades de cada usuário que vai utilizar esse sistema. Então isso ajuda bastante a identificar as classes e quando a gente for partir pra prática eu vou utilizar essas mesmas estratégias aí pra identificar as classes que vocês vão ver mais adiante. Então, com base nas informações dos artefatos, a gente na maioria das vezes encontra esses grupos aqui de entidades, tipo pessoas, a gente encontra documentos, eventos, estruturas. como assim, né? Por exemplo, quando a gente lê os artefatos pra poder identificar as classes, a gente vai sempre encontrar, tipo, uma entidade cliente e as suas informações, né? Nome, CPF, SG, uma entidade usuário, a gente pode definir aqui o quê? Login, a senha desse usuário, fornecedores, o nome do fornecedor, CNPJ, funcionários, salário, né? Cargos, funções, atribuições. Então a gente sempre encontra aqui esse tipo de grupo aqui, ó, pessoas. Outro tipo de grupo também que a gente encontra muito em um sistema é o grupo documentos. Ou seja, a gente pode identificar sempre uma entidade chamada nota fiscal, que vai possuir as informações do quê? Do total da nota, né? O valor total da nota, os itens da compra, quais foram os impostos naquela compra, né? A quantidade de cada item, todas as informações da nota fiscal. E aí a gente decide criar uma entidade ou uma classe nota fiscal. orçamento, quando o cliente solicita um orçamento, então é interessante criar aqui essa entidade de armazenamento, né? Ou essa classe orçamento. Vai ter também aqui quais são os produtos desse orçamento, qual a validade desse orçamento, quem foi o cliente que solicitou, quais são os valores, né? Totais e subtotais. A gente encontra também ordem de serviço, ou seja, quem vai executar aquela ordem, qual a data que deve ser executada aquela ordem de serviço, qual vai ser o serviço em si, né? O que necessita para aquele serviço. Veja, essas informações a gente precisa reuni-las e a gente poderia dar o nome de ordem de serviço para essa entidade que vai conter todas essas informações. Então perceba, cada entidade dessa a gente pode chamá-las de documentos, documentos do sistema. Outro tipo também de grupo de entidades poderia ser eventos, alguns eventos. Por exemplo, uma venda é um evento, uma reserva de alguma coisa é um evento, pedido de um produto é um evento, pedido poderia ser venda também, depende do sentido aqui. Um atendimento de alguma coisa é um evento também, ou seja, quem foi atendido, quem realizou o atendimento, o que foi feito naquele atendimento, qual a data que foi feita, o pedido, qual o produto que foi feito o pedido, qual a data do pedido, quando vai ser enviado, qual o endereço de entrega, e aí várias informações dentro de cada entidade dessas. Outro tipo também de grupo de entidades, ou de classes, poderia ser as estruturas organizacionais da empresa. Por exemplo, um departamento é interessante que se armazene informações dele. Por exemplo, quais os funcionários que trabalham nesse departamento, qual o código desse departamento, qual as atribuições dele. Então, você poderia ter um negócio ou um domínio que seria interessante armazenar essas informações, ou não, depende do negócio. Por exemplo, uma sala para um sistema de gerenciamento escolar, por exemplo, é interessante especificar uma sala, especificar uma turma, ou seja, essa sala, quais as turmas que participam dessa sala, que entram nessa sala, que utilizam essa sala. Qual o tipo de sala? Laboratório, sala de aula normal. Se é laboratório, o que possui nesse laboratório? São computadores? Quantos computadores? Então, todas essas informações seriam interessantes especificar nessa classe sala. Então, poderia também ter turma, né? Qual o código da turma? Quem são os alunos que estudam nessa turma? Qual o professor que dá aula para essa turma? Então, a gente poderia organizar essa classe e chamá-la de turma. Faz parte desse grupo aqui, estruturas organizacionais. Então, é isso, pessoal. Isso aqui foi para facilitar a visualização de vocês de todo o domínio, né? De todas as entidades que possivelmente a gente pode encontrar na maioria dos sistemas, na maioria dos domínios de negócio. Então, muito frequentemente vocês vão encontrar esse tipo de coisas aqui, esse tipo de classes. A partir de agora, a gente vai ver na prática como se extrai entidades ou classes a partir dos artefatos. Por exemplo, do modelo de visão geral e do caso de uso textual. Poderia utilizar outros artefatos, mas para ficar mais objetivo possível, vou utilizar apenas o documento de visão geral e o caso de uso textual ou expandido. Então, por exemplo, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com o modelo de visão geral. Eu chamei aqui de projeto Livir, né? Estou seguindo um livro muito bom sobre engenharia de software, que ele dá esse exemplo aqui dessa livraria virtual. Aqui ele colocou a versão, né? 1.0. E aqui a breve visão. Como você já sabe, o modelo de visão geral é muito breve, ele é muito sucinto, sem muitos detalhes, até porque ele faz parte de um nível de abstração bem alto na modelagem de domínio, né? Então, vamos lá. A visão diz o seguinte. Foi descrito o seguinte pelo analista de negócio. O novo negócio vai ser iniciado. Uma livraria virtual. Beleza. Então, a gente já sabe qual o domínio do cliente. É uma livraria virtual. Mas aqui não é a entidade ou a classe ainda. O sistema que vai dar suporte a ele deve gerenciar os processos de aquisição e venda da empresa. Opa! Ele diz aqui que o sistema deve gerenciar os processos de aquisição. Então, já vou destacar aqui. E venda. Então, aqui são... A gente já imagina o que aqui? Que aqui são eventos. Aquisição e venda, né? São aqueles eventos que eu mostrei lá para vocês anteriormente. Aquele grupo de eventos, né? Aquele grupo de entidades, né? Então, naquele grupo eventos... Lembra que a gente tem um exemplo desse, né? Tipo uma venda ou aquisição. Aquisição eu poderia chamar de pedido também. Então, é isso. Essa livraria, ela tanto faz pedidos de livros, ela mesmo faz para editoras pedidos de livros. Eu imagino que seja da editora, né? Eu nem li o restante aqui. E ela faz venda do livro para o cliente. Ela repassa para o cliente também. Beleza. Então, aqui já identifiquei duas classes. O acesso para clientes, ó, outra entidade aqui, outra classe, outro conceito, né? Mais uma vez, vou começar a chamar só de classe, pessoal. Dessa vez eu prometo. Então, clientes, outra classe. Gerentes, outra classe também, que aqui poderia ser uma classe chamada funcionário, porque não vai ter só gerente que vai acessar esse sistema, né? Veja, essa informação que eu estou dizendo não está aqui descrito. E nem deveria estar também. Porque o analista de negócio, ele precisa ser bem objetivo aqui. Mas eu posso encontrar essas informações nos outros artefatos, ou conversando mais uma vez com o cliente nas minhas reuniões semanais ou diárias, sei lá, cada empresa vai definir o seu cronograma aí. Mas não pode ser, mais uma vez. Na metodologia ágil, eles recomendam que essas reuniões sejam constantes e que não tenha muito tempo entre uma reunião e outra com esse cliente. Pronto, o acesso para clientes e gerentes deve se dar por um website. Então, essa forma de acesso está ligada à tecnologia, né? Mais física, isso aqui pode ser descrito em outros modelos, mas não no diagrama de classes. Aqui não precisa armazenar um website, né? Então, vai precisar armazenar isso. Então, não vai estar descrito no diagrama de classes. Vamos seguir. Quando um livro, opa, livro, classe também, vou destacar aqui, é solicitado, então é feita a solicitação do livro, né? Solicitação poderia ser classe? Sim, mas, aqui, a solicitação do livro é em relação ao cliente, né? Será? Vamos ver aqui ou é em relação à editora. Quando um livro é solicitado, ele é entregue imediatamente se estiver disponível em estoque. Ah, então, se está no estoque da empresa Livir, né? Então, é uma venda para o cliente. Então, a venda já está aqui, já. Não precisa colocar aqui e destacar como classe. Vou deixar assim mesmo. Então, quando um livro é solicitado, ele é entregue imediatamente se estiver disponível em estoque. Estoque, para quem está começando poderia pensar, é uma classe? Eu preciso armazenar o que do estoque? A gente fica meio perdido, né? Estoque aqui poderia ser, na minha experiência, um atributo do livro. Ou seja, a gente poderia chamar esse atributo de quantidade de estoque. Estaria dentro do livro como atributo. Então, aqui já não é uma classe, aqui é um atributo. Mas é importante a gente destacar. Vou destacar aqui como colocar um turquesa aqui. Acho que é turquesa essa cor, né? Então, se ele é entregue imediatamente, então, ele é entregue imediatamente se estiver disponível em estoque. Se não, o livro é solicitado a uma editora. Então, a solicitação a editora, a gente já colocou aqui como aquisição, né? A gente pode até mudar esses nomes aí quando for para o diagrama de classes. Então, a princípio, vamos só destacar aqui sem modificar o texto do modelo de visão geral. Então, o livro é solicitado a uma editora. Opa, editora, como eu falei para vocês, a gente poderia encontrar aqui essa classe. O livro é solicitado a uma editora em um prazo compatível informado ao cliente. Então, prazo compatível informado. Prazo poderia ser um atributo da classe venda, né? Então, veja que prazo, ele não é uma estrutura de informações. O prazo é uma informação apenas. Consegue entender essa diferença? Por exemplo, livro é uma estrutura de informação, ou seja, tem a descrição do livro, a editora desse livro, a quantidade de páginas. Já o prazo, não. Você consegue imaginar aí quais as informações do prazo? É uma informação só. Então, aqui a gente já entende que é um atributo de qual classe. Aqui ele tá dizendo em relação à venda, né? O prazo da venda. Então, é um atributo que vai estar em venda. Vou colocar aqui como verdinho ou turquesa, né? Pra usar atributos a gente tá colocando como turquesa. O cliente a gente já definiu, já identificou nessa classe. O sistema deve calcular os impostos e a taxa de entrega. Então, taxa de entrega também não é uma estrutura. É uma informação apenas de quem? Da venda, né? Vou destacar aqui também com turquesa, que é um atributo. O sistema deve calcular os impostos. Então, impostos vai ser o total de imposto, né? O total de imposto de quem? Da venda. Então, atributo também. Bem como aplicar descontos à venda. Então, aqui tá bem mais diretamente, né? Descontos ligado à venda. Venda a gente já definiu como classe e identificamos esse atributo da classe venda. Vou colocar como turquesa também. Desconto vai ser um atributo. O sistema deve permitir que um gerente produza relatórios sobre os livros mais vendidos. Aqui eu não consigo identificar nenhuma entidade, não, nenhuma classe, nenhuma unidade de armazenamento. Não, os relatórios vão ser algoritmos que eu vou gerar com base nessas informações dessas entidades aqui. Então, vou produzir os relatórios com base nessas estruturas aqui de armazenamento, nessas classes. Então, vamos seguir sobre os clientes mais lutativos também em relatórios. Também vai ser relatório com base nas informações das classes, bem como sugestões de livros baseados nos interesses passados do cliente. Também não consigo identificar aqui nenhuma classe. Aí aqui ele coloca restrições no sistema, quais são as regras. Clientes só podem pagar com cartão de crédito. O cartão de crédito é uma classe também. Ou seja, a gente precisa armazenar o número do cartão de crédito, a bandeira dele, o número do PIN desse cartão. Então, destacar aqui também como uma classe. Outra restrição, a livraria vai trabalhar apenas com livros novos, não com usados. Aqui eu não consigo identificar nenhuma classe, nenhuma necessidade de armazenamento, apenas uma regra de negócio. O acesso ao sistema só será possível por um website. Também formas de acesso, website, não precisa armazenar isso. Então é isso. A gente poderia também olhar o artefato, coloquei mais aqui, e aí eu destaquei aqui um exemplo de um artefato, que é o caso de uso textual, que detalha toda a interação da parte externa com a parte interna do sistema, ou seja, dos usuários com o software. Aqui detalha toda a interação entre os dois, tanto o usuário como o software, do processo de comprar o livro e de salvar no carrinho de compras. Como é que se dá todo esse processo? Então é muito interessante, com base nessas informações aqui, a gente extrair informações para o diagrama de classes, principalmente atributos. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Primeiro passo, o comprador fornece palavras-chave para pesquisar livros. Beleza, então imagina aí que o usuário ou o cliente chega num site e aí já começa pesquisando livros com base nas palavras-chave que ainda não foram definidas aqui, mas não interessa no momento para o diagrama de classes. Beleza. E a partir daí, acredito que ele dá enter, ou clica em um botão, a partir daí o sistema gera uma lista de livros para venda, que já encontrou aqui a palavra venda, mas a gente já encontrou lá no modelo de visão geral, não vou destacar aqui não. Que satisfaz as palavras-chave incluindo pelo menos título, autor, preço, número de páginas, editor, ISBN e imagem de capa. Olha aqui, uma informação valiosíssima para a nossa classe. Qual classe? A classe livro, título, diz respeito ao livro, autor, também diz respeito ao livro, preço, número de páginas. Então aqui a gente vai destacar como verdinho também, ou como uma turquesa. Então observem só, pessoal, no modelo de visão geral, a gente não encontrou esses atributos. Aí veja a importância de não olhar apenas um artefato, para modelar o diagrama de classe. É importante também olhar os outros artefatos. Então seguindo aqui, o terceiro passo da interação do usuário com o sistema, o comprador, ou seja, o cliente, seleciona livros, dá lista e indica a quantidade desejada para cada um. Então veja aqui que a gente encontra o quê? Uma espécie de lista, lista dos livros. Então se o comprador, o cliente, ele seleciona livros, então a gente já imagina lá na tela, né, que ele vai incluir os livros numa lista. A gente poderia chamar essa lista de itens, ou de cestinha, ou de carrinho, né? Então vou destacar aqui como uma classe também. Então veja só, essa classe lista a gente não identificou lá no modelo de visão geral. Já aqui identificou, veja a importância. É claro que pode ser até que pela experiência do analista, né, ou de engenheiro de software, apenas olhando o modelo lá de visão geral, ele consiga imaginar essa lista. Mas só para que vocês entendam que às vezes um modelo ele tem aquela informação explícita e o outro não tem. Então o comprador seleciona livros da lista e indica a quantidade desejada para cada um. Então quantidade para cada um. Então essa lista vai ter livros e além dos livros a quantidade de cada livro. Então vou destacar aqui quantidade como atributo, né, dessa lista aqui. É uma espécie de itens da lista. A gente vai ver como é que a gente vai representar isso no design, lá no diagrama de classes. Próximo passo, o sistema gera um resumo do pedido. Então o que é que o pedido vai ter? Título, autor, quantidade, preço, unitário e subtotal. Então veja aqui que a classe pedido que a gente já encontrou lá no modelo de visão geral, aqui ele está detalhando quais são os atributos que o pedido vai ter. Então título, autor, já está em livro, né, já destaquei aqui em cima, então não vou destacar. Quantidade, já destaquei aqui também. Agora, preço, unitário, eu não destaquei, então destaquei aqui, é um atributo da minha lista, né, subtotal, também vai ser um atributo da minha lista. Apesar dele estar ligando aqui com o pedido, mas a gente vai ver isso no diagrama que é melhor separar, colocar preço unitário, subtotal na lista, porque o pedido vai ter a lista, vai conter a lista. A gente vai ver melhor isso mais na frente. Agora, valor total, sim, diz respeito ao pedido em si. Então, vou colocar aqui como atributo. A gente aqui ainda está na etapa de garimpar por classe, né, fazer todo o garimpo, depois a gente parte para o desenho, de fato, utilizando alguma ferramenta. E aí eu vou apresentar para vocês também quais são as ferramentas. Próximo passo, o sistema gera uma lista dos endereços registrados para o comprador. Então, endereços, ó aqui uma classe que a gente não identificou lá no modelo anterior, endereço. O comprador seleciona o endereço de entrega. Então, o endereço de entrega seria um atributo do pedido, ou seja, então vou destacar aqui como atributo. Vocês vão entender depois por que eu estou destacando como atributo e não como classe. Como classe não, porque eu já destaquei aqui como classe, né? Endereço teria o quê? Rua, número, CEP, né? Cidade, estado. Então, não é um atributo simples. Ele possui várias características embutidas aí, por isso eu estou destacando ele como conceito. Ou como uma classe, melhor dizendo. Vamos lá, seguir. O sistema apresenta a taxa de entrega. Então, taxa de entrega, eu já destaquei lá em cima, né? Taxa de entrega, já. Como atributo do pedido. Então, ele se repete aqui. Data de chegada, aí eu não destaquei lá em cima, porque lá não tem essa informação, então vou destacar aqui. E uma lista de cartões de crédito já registrado para o comprador. Cartão de crédito, a gente já destacou lá em cima como uma classe. Aí vem bandeira e últimos quatro dígitos do número do cartão de crédito. Então, bandeira aqui, um atributo do cartão de crédito. Últimos quatro dígitos, também um atributo. Beleza, deve ter mais atributos aí. Um detalhe aqui, pessoal, aproveitando também. Por mais que alguns atributos não apareçam aqui, durante o design do diagrama de classe, a gente pode definir esses atributos, não tem problema. E aí depois a gente confirma com o cliente, simulando aqui, né, como seria na realidade. Depois isso é definido com o cliente se retira ou não. Então não tem problema se não está aqui. E a metodologia ágil ela diz isso, né, a descrição ela não precisa conter tudo 100%, até porque isso é impossível. E ela tem que ser breve. Essa descrição, essas descrições aqui, essa documentação da fase de análise do domínio, ela tem que ser breve. Não é como um modelo cascata que ela tem que ser completa 100%, que aí sempre dá grandes problemas com isso, né. Então isso, à medida que o software vai evoluindo, as interações lá nos processos, né, vão sendo melhorados esses documentos aqui. Então, por exemplo, se faltou aqui o número do cartão, ah, o número do cartão está aqui, ó. Eu não tinha observado. Mas, por exemplo, se faltou alguma informação do cartão, isso aqui pode ser alterado depois que comunicado ao cliente, né, de confirmado com ele. Então vamos lá. O comprador seleciona um dos seus cartões para pagamento. Então aqui é um processo do sistema, não é uma classe. O sistema envia para a respectiva operadora do cartão de crédito os seguintes dados. Operadora poderia ser uma classe aqui também, mas eu vou simplificar, vou ignorar essa questão da operadora. Isso aqui poderia ser num refinamento mais futuro. Então veja que durante essa fase de garimpar, a gente pode tomar decisões, ó, não, essa questão da operadora pode ser futuramente. Eu não vou ter problemas com isso porque a gente vai se basear na metodologia ágil que se baseia num princípio de iterações, ou seja, iterações e incremento do software. Ou seja, a gente vai evoluindo isso aqui à medida que vai entregando o software ao cliente. Então, número do cartão, nome do titular, é um atributo também, né? Validade, ó, mais atributos aí que eu não estava imaginando aqui e o documento me ajudou. Código de segurança também, né? Eu estava confundindo o código de segurança com os últimos quatro dígitos, mas o código de segurança é aquele PIN, né? São apenas três dígitos. Valor total da compra, a gente já colocou aqui em cima, né? Valor total. E código da loja, código da loja. Então, a gente poderia ter uma classe aqui, loja, né? Então, pressuponho que essa loja teria que conversar com o cliente, simulando a realidade aqui, né? Teria que conversar com o cliente se ele tem filiais ou não. O documento anterior não me destacou isso, se possui filiais ou não. Vamos ver se ele diz isso. Novo negócio, vai ser iniciado, tal, tal, se o porto é gerenciar o processo aqui sendo vendedor, acesso cliente... Não, ele não disse se tem filiais nesse sistema. Então, eu vou ignorar aqui, pessoal. Eu poderia criar uma classe também com o nome loja ou filial, né? Ou duas classes, uma loja e outra classe filial, uma loja contém filiais, mas vamos ignorar isso aqui para simplificar. A operadora do cartão de crédito aprova a venda. Sim, voltando aqui, se eu não consigo ter essa informação bem clara no documento, eu ligo para o cliente ou marco uma reunião com ele só para definir essas dúvidas aqui. Faço as anotações de tudo que eu preciso conversar com ele e aí vou juntando todas essas dúvidas para uma futura reunião. Então, vamos lá. Próximo passo. A operadora do cartão de crédito aprova a venda pelo envio de um código de autorização. Então, esse código de autorização é uma informação que poderia estar na classe cartão de crédito? Não, porque aqui diz respeito a um evento que acontece, ou seja, o evento de autorização. Eu vou destacar aqui como um atributo e o evento seria a aprovação, ou não. A data da aprovação, o código de autorização, então, vou colocar aqui como um evento, ou seja, como uma classe, a gente poderia chamar essa classe de aprovação ou de autorização e essa autorização teria um código. Por último, o sistema informa ao comprador que a compra foi aprovada. Então, aprovada poderia ser o status da compra, aprovada ou não, no tipo bullying, poderia ser. Vou colocar como um atributo aqui. E apresenta o número de registro para rastreamento do pacote. Então, número de registro para rastreamento, então, aqui é um atributo da venda também, o número do registro de rastreamento. Pacote, só que as informações detalhadas sobre o pacote seria para a empresa dos correios lá ou qualquer empresa que vai fazer esse transporte. As informações, a gente já tem tudo na compra já na venda. E aí, poderia ter aqui uma exceção, uma variante, ou seja, o cliente, ao invés de fazer a compra, ele poderia salvar o carrinho para futuramente fazer uma compra. E aqui ele diz, o comprador informa que o carrinho de compra deve ser salvo. É o primeiro passo para salvar o carrinho de compra. O comprador informa que o carrinho de compra deve ser salvo, ou seja, clicando em algum botão lá, em alguma coisa. Então, carrinho de compra. Esse carrinho de compra poderia estar no meio do caminho entre o livro e o pedido, e a compra de fato. Ou seja, o pedido poderia ter o carrinho de compra. Eu vou colocar aqui como classe, depois a gente decide quando for fazer a modelagem ou o design. O sistema informa ao comprador quantos dias o carrinho ficará disponível. Deixa eu separar aqui. Então, quantos dias? Então, poderia ser uma informação da classe carrinho aqui. Dias de disponibilidade. Se está disponível ou não. Poderia ser um status do carrinho, eu vou colocar também como atributo do meu carrinho aqui. E é isso, pessoal. Veja como é o processo de garimpar aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse processo. Parece simples, é porque eu já tenho uma experiênciazinha aqui. Mas para quem está começando, eu compreendo que realmente a gente fica muito perdido em relação a isso. Mas é como eu falei, é experiência. Depois eu vou colocar para vocês exercícios e exemplos. e aí a gente vai trabalhar junto. Eu vou estar fazendo vídeos respondendo esses exercícios para vocês. Então, não se preocupe. E aí, vamos lá para o design? Vamos lá para utilizar a ferramenta e modelar isso aqui. E aí, pessoal, como essa aula ficou muito longa, porque eu fiz toda a revisão dos conceitos iniciais sobre os artefatos que a gente viu até agora sobre toda a modelagem de domínio. Então, vou finalizar aqui apenas na garimpagem dos conceitos e atributos, das classes e atributos. E aí, na próxima aula, a gente vai estar modelando essas classes e esses atributos, utilizando uma ferramenta específica para fazer a modelagem. Então, vejo você na próxima aula.